Nesta quarta, mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino. Desta vez, a força do interior paulista contra a técnica carioca. Lufkin e Bradesco, o campeonato começa a pegar fogo. Direto do ginásio Almeida Braga, no Rio de Janeiro, ao vivo. Lufkin e Bradesco, Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino. Nesta quarta, duas e meia da tarde. Oferecimento Neutrox. Que é mais neutro, é melhor. Neutrox a gente conhece. Em Itaboraí, centenas de pessoas invadiram esta semana o conjunto habitacional do BNH, no quilômetro 1 da estrada Rino-Iterói. Hoje, elas já estão praticamente instaladas. Este é o conjunto habitacional de Itaboraí, no quilômetro 1 da estrada Niterói-Friburgo. Estas 980 casas, apesar de construídas há quase três anos, ainda não tinham sido comercializadas pelo BNH. Nestes últimos dias, cerca de mil famílias das áreas mais pobres da vizinhança, resolveram ocupar à força o conjunto. Trazendo seus pertences, eles se instalaram nas casinhas. Todas de sala, cozinha, banheiro e dois quartos. E hoje, algumas como esta, já estão em fase final de arrumação. Seu Jorge, o senhor ocupou essa casinha. O senhor não tem medo do que possa lhe acontecer? É, vamos aguardar o que acontece. Até o momento o BNH entrou em contato com os senhores? Não, com ninguém. Até agora, não. Apesar da insegurança geral, o pessoal está se esforçando ao máximo para conseguir condições de sobreviver aqui. Luz foi conseguida através de ligações clandestinas. E é até quem já pense no início das aulas da garotada. É que estudo por aqui é garantido. A menos de 300 metros do conjunto, um CIEP, em fase final de construção, está quase pronto para receber mais 800 crianças em março. Daoce Maria, para o Rio Agora. Música Legenda por Sônia Ruberti